Estamos no município de Queimada Nova, mais precisamente aqui na sede da Câmara Municipal, no gabinete do presidente da atual mesa de diretor, que está aqui ao nosso lado, que é o vereador Gilmar. Gilmar, primeiro eu vou registrar aqui a nossa satisfação de estar aqui na cidade mais uma vez para falar um pouco sobre a dinâmica da política da casa legislativa, enfim. Iniciando a entrevista, presidente, primeiro eu queria também ressaltar as boas instalações aqui do prédio da Câmara Municipal. E a pergunta logo de Castro vai ser justamente, foi se essa conquista já foi da sua gestão como presidente da casa? Então, bom dia a todos que nos escutam, né? É um prazer poder este momento estar compartilhando aqui, juntamente com vocês, imprensa. Dizer desta alegria, desta manhã, queimada nova é essa cidade a qual vocês já deram a... Uma, como é que diz, uma passeada, uma volta em todos os contornos da nossa cidade. Então, a cidade... Já circulamos por aqui. Muito bem, a cidade pequena, mas a cidade é uma estrutura de cidade grande, né? Se vocês puderem contemplar isso. E a respeito da gestão pública aqui, nossa cidade, aqui falando do poder legislativo, Eu estou aí, esses dois bienes aqui, fazendo parte à frente dos trabalhos desta casa. E podemos sim fazer grandes ampliações, reformas, estruturação. Ainda estamos nesse momento de equipamento, chegando aí, montagem. Até o início do ano, eu acredito que vai estar bem organizado. Já está, mas eu quero ver essa casa bem mais organizada. A partir do ano que vem, a gente está querendo aí transmitir as sessões para que sejam transmitidas ao público, a quem queira assistir. Então, acho que é um momento importante. Além dessas ampliações, agora a gente fez a aquisição de um veículo a Toro a diesel completa. Ela vai ser entregue também a esta casa. Já foi aquisitada, já chegou. Então, é isso. Acho que é um compromisso de quem, de toda uma gestão que quer fazer com que esta casa, ou seja, esse poder, realmente faça o seu papel. Muito bem, Gilmar. Está aí uma notícia maravilhosa, um veículo novo para dar celeridade aos processos. Mas de forma totalmente imparcial, Gilmar. Independentemente de uma casa, que você seja de situação, de impulsão, enfim. Qual a sua avaliação do atual gestor do prefeito Raimundo Júlio? Então, a gestão do prefeito Raimundo Júlio foi uma gestão que já está chegando, encerrando aí um ciclo de oito anos de gestão. Foi uma gestão, com certeza, bem aprovada pela população. Uma gestão séria, comprometida ao povo, que é o que sempre o nosso povo precisa, né? Principalmente a par da assistência. A gente sabe que mora aqui, mora em um município grande, igual a Queimada Nova, na extensão territorial. Se não tiver uma assistência boa, um compromisso, o povo sofre. E, graças a Deus, tivemos aí uma gestão comprometida com o povo, ao lado do povo. E, por isso, com certeza, é uma gestão muito bem avaliada na cidade de Queimada Nova hoje. Muito bem. Vamos falar em hoje, né? Hoje é o dia de sessão. Provavelmente é a última sessão do ano, né? De 2023. É o que você comenta no que diz respeito à pauta de hoje, presidente. Então, hoje nós temos, na verdade, a pauta de hoje, nem está em mãos, está ali na secretaria, não cheguei a nem pegar aqui, nós temos uma pauta e hoje queremos, acreditamos ali em cinco projetos que vem tramitando na pauta, que é para ser votados hoje, projetos importantíssimos para o nosso município. Sem dúvida. Então, daqui a pouco está iniciando a sessão e vai entrar essa discussão aí para que esses projetos sejam votados hoje. Que venham coisas boas aqui para esse povo maravilhoso, né, Gilmar? Gilmar, outra pergunta que eu faço em todas as entrevistas com as câmaras municipais diz respeito ao regimento interno da casa, como também com a lei orgânica do município. Periodicamente precisam ser adequadas à realidade atual. Já foi feito esse estudo, esse levantamento aqui em Queimada Nova? Então, na verdade, já vem há algum tempo com essa tentativa de renovar a lei orgânica que o regimento interno, até o processo que vai ser feito a partir do ano que vem, que eu fiz uma solicitação ao Intelégio Brasília, né, que é um sistema que interliga as câmaras e que eles possam, também, com esse benefício, estar atualizando os regimentos internos e as leis orgânicas, que ainda a nossa é um pouco defasada. Então, com certeza, também é uma prioridade nossa, é uma pauta nossa para o ano que vem, também fazer com que a câmara fique organizada, não só na parte estrutural, mas também na parte interna documental. Se você quiser dar uma volta aqui em torno da câmara, a gente pode fazer, dar uma visita, visitar aqui, a gente tem as construções aí e ampliações importantes, inclusive a sala, onde é guardada a parte interna, que é os balanceiros da câmara, que era uma coisa muito bem, não era organizada, mas vai ficar uma parte bem organizada, que eu acho que é importante demais para o futuro, para os documentos que ficam da gestão pública, né? Sem dúvida. Também a gente está priorizando essa parte, não só nessa parte de comunicação, mas também na parte interna. De arquivo. Fica bem, arquivação da documentação, do balanceiro, ficar tudo bem organizado. Muito bom. Gilmar, você que conhece mesmo os problemas aqui de queimada nova, acompanhando de perto toda a trajetória do município, que pedido você faria ou renova o governador Rafael Fonteles, para que ele estude mais ações, mais melhoria, que atenda uma necessidade maior de queimada nova? Então, sobre essa questão da gestão do nosso governador Rafael Fonteles, já tem transmitido a todo o estado do Piauí, do seu compromisso, da sua renovação, coisas novas, um homem novo, chegou com todo o gás. Acredito que o estado do Piauí, todo o estado, está com uma aposta muito grande no governador Rafael, e acreditamos que ele vai conseguir, sim, resolver o problema do Piauí. E, principalmente, já temos aí, vendo a questão da segurança pública, que já deu um salto muito grande, a questão de presença aos municípios, a questão de buscar inovação para aplicar nas cidades. Então, eu acho que hoje o governador Rafael está, sim, considerado um ótimo governador, que veio para resolver a questão do Piauí. Bem, estamos nos aproximando, Gilmar, aí, do Natal, do Ano Novo, enfim. Mas antes dessa pergunta, dessa mensagem de Natal, eu vou fazer mais uma pergunta. Não sei se o momento é oportuno, ou se daqui para frente vai chegar a uma resolução, a um consenso. Você coloca o seu nome à disposição do partido como pré-candidato a prefeito? Então, na verdade, sabemos que estamos chegando a um ponto, a um momento importante, que vai ter que ter as definições, os lados políticos, já vê muitas cidades, já mesmo até com a pré-campanha. Aqui a gente ainda continua focado na gestão, focado no trabalho, no que precisa o nosso povo. Mas, com certeza, vai chegar uma hora que vai ser definido isso, acredito aí, que até o início de janeiro, aí vai ter toda a definição. Nós temos um grupo político bem organizado, unidos, e aí precisamos sentar para tomar todas as decisões de uma forma que seja a vontade de todos. Mas como soldado do partido, o seu nome está à disposição? Com certeza. E meu nome sempre vai estar à disposição, hoje, amanhã, sempre. Estou aqui para colaborar naquilo que estiver ao meu alcance. Então, estou à disposição de toda a população do Queimada Nova. Enfim, estou aqui pronto para o que precisar da minha parte. Que venha o desafio, né, Gilmar? Gilmar, agora sim. Natal e Ano Novo aí chegando, em seu nome e nome dos seus pares, nome dos servidores da casa, nome do poder legislativo do município de Queimada Nova. A mensagem de um Feliz Natal aí para esse povo maravilhoso, Ano Novo também, essa população guerreira, gloriosa e hospitaleira. Então, mais um ano, chegamos ao fim, né, ou chegamos ao fim de mais um ano. Então, com muita alegria aqui hoje, quero, no meu coração, desejar ao nosso povo, ao nosso público, a quem nos assiste, a quem nos admira, a quem está junto conosco, desejar um Feliz Natal aí, uma boa festa. Deus abençoe aí com muita alegria, um Feliz Natal. E que venha um próximo ano abençoado, de novidades, saúde, muita paz, força, sabedoria para lutar. Então, Feliz Ano Novo para todos, que Deus abençoe. E estamos aqui, juntos, em busca, pedindo a Deus, direção, sabedoria, para que possamos sempre fazer o melhor pelo nosso povo. E aí Obrigado.